Entrou, eita, pô, fechou o cara do Uno Eita, caralho, eeeei Que arrumação é essa, meu irmão? Eee, Megustas, como é que tá essa potência máxima do YouTube? Tô aqui com o meu amigo Beira HKS ali à frente É, azade do milhão Só chama, papai CG400 A gente trocou o motor dessa moto, botou o motor de Falcon Tá toda mexida, tá andando igual veneno A gente é ousado, viu? A gente é ousado A gente é ousado A música preferida desse cara aqui, Paulinho da Pipoca Toca aí, olha aí Que sucesso, pai Olha lá, vai lá Olha lá Isso é muito engraçado, meu irmão É, o Paulinho da Pipoca Que piscininha, pai Ótimo pra gente namorar Rapaz, às vezes dá pra passar, mas não é todos que dá não Aqui dá, pô Você vê, esse aqui dá o gato aqui, né, pai? Ó, é o infratorzinho aqui, ó, como é que ele vai Que sucesso do carro Eu tô só vendo se dá pra passar uma hora Que sucesso do carro Olha lá Esse bicho é, é cheio de legalidade, né? Você conhece o crime, né, mano? Você gosta, né, filho? Dá uma gatozinha ali, né? É Então, galera, é o seguinte, ó Fiquei parado ali A moto tá fria ainda, 85, né? De temperatura, também não tá sol, né, mano, tá? Já é fim da tarde, pá O tempo já é frio Mas durante o dia, pô Eu fui resolver um negócio hoje de 11 horas, mais ou menos E a moto, em dois semáforos já tava a 105 graus, pô Jogando um vento quente da porra, pá Não é só essa moto É qualquer moto, cara, é nada, pô 700 pra cima, 600 Ela vai esquentar, pô Porque ela é feita pra... Pra andar, né, pai? Essa daqui, quanto mais vento Mais potência Que é o propósito da Sred Então é daquele jeito, né? Pode ir, pai Pode ir Ó Devagar, devagar Então, galera, é o seguinte É... Eu fiquei... Fiquei no seguinte dilema, né? Ou pegar a moto e andar só no final de semana Ou, quem sabe, fazer uma troca aí no AMT-07 No ART-07 No ART-J Eu... É... Queria muito o AMT-07 Vou falar a verdade Eu tô... Pesquisei muito E seria um outro ideal pra mim Que eu consigo fazer as duas coisas Dar um rolê no final de semana Dá pra acompanhar de boa E dá pra fazer o uso misto, né? Eu consigo vir trabalhar Resolver as coisas e tal E... Consigo continuar gravando, né? Porque imagina só Eu só gravar no final de semana Quando eu fizer rolê Tipo, vai sair um vídeo a cara 15 dias, 20 dias Porque eu não tenho condição De ficar dando um rolê Todo final de semana Tá entendendo? Por mais que a vontade seja grande Mas não dá, pô É custo É tudo, né? Mantenção da morte Então você tem que ter essa cautela E nem sempre tem a galera E dar rolê sozinho Não tem graça, né? Ou vamos fechar Fecha o grupo e tal Sempre tem gente pra andar Graças a Deus Mas tem que ter essa cautela Então eu fiz a pesquisa e tal E tô Tirando as conclusões Não tenho pressa Coloquei a moto aí A negócio Quem sabe Apareça alguma oportunidade, né? Ela é... Pra quem não conhece Minha moto é uma 2009 Tá com 23 mil rodados Bem conservada demais Mas os antigos donos dela Eram muito conservadores Assim, cuidavam da moto Foi um dos motivos que eu escolhi Essa moto E... Assim... Olha o sonho, né? Que você realiza, né? Você fica, né? Aquele ex... Eita, porra! Olha aí a merda! Você fica naquela... Naquela... Adrenalina Quando você compra Uma moto dessa, né, mano? Quem sabe da minha história Sabe do que eu tô falando Mas a MT-07, meu irmão Pela tecnologia do motor e tudo Pra mim tá sendo a melhor escolha XJ também dá certo e tal Que eu consigo continuar mantendo aí A mesma rotina Mas de fato A moto naked Pra os urbanos É... É o caminho, mano Moto carenada Os urbanos não dá A não ser que você Mora em lugar longe Fique... No lugar longe Pegue BR e tal Alguma coisa assim Só se for dessa forma Mas... Olha como é que tá o trânsito Aqui em Natal, mano Tá uma loucura, velho Você tá louco, mano Uma bagunça que tá isso aqui, mano Aí eu vou passar com essa moto Pode até achar que eu vou devagar Assim, entre os carros Vixe, eu não tenho Condição de ficar riscando, não Tá ligado? Quando não tem carro aqui, pai Você... Vou pra baixo e vai Entendeu? Ó A temperatura dela 85 Se não tivesse trânsito E for sempre assim Não tava nem tendo essa conversa com vocês Na moral Mas... Como tem E eu sei que tem Cadê a HQS aí O Uberman É o Uber Acaba desenrolado Então... O KKS tá sendo prensado ali Ficou puto Ficou puto lá Olha lá Ficou puto Acaba da caminhonete aqui Tem um cara que tá vindo ali Entrou... Entrou... Eita porra Fechou o cara do Uno Eita caralho Eita porra E... Parabéns Show de bola Show de bola A merda que você ia fazendo Viu, velho Caralho Que flagra, meu irmão Subiu o canteiro Ele ia virar essa caminhonete ali, mano Querendo passar por cima de todo mundo, mano Foi na hora de fazer um acidente Que cara irresponsável, mano Tá gravando? Tá gravando Vai pro canal hoje Olha o outro aí, ó Contra a mão em cima da calçada Esse é Rio Grande do Norte, papai Tem que respeitar Caralho O bicho passou o botão por cima do Uno Fechou todo o Uno E aí, parceiro? Tu me segue lá? Valeu O cara deve ter ali Vai sair no vídeo Pois é, bicho O cara fechou o cara do Uno Ele achou que a entrada era mais pra frente Meu irmão Ele se danou por cima do canteiro, bicho Se fosse um carro pequeno Tinha situação Você viu lá a arrumação do cara? Tu viu que ele subiu o canteiro? Tu viu que ele subiu o canteiro? Sim, não Ele ia virar na caminhonete Subiu? Foi, porra Eu filmei, eu filmei Filmei, pô Filmei Subiu o canteiro, porra Caralho Subiu o canteiro Subiu, pô Ele fechou o cara do Uno Calma, HKS Valeu, 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 HKS Até isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me ajuda, gente Por favor, mano Não gostei, mano Você dá o like Cara, salva Salva O vídeo fica indicado aí Pra outras pessoas verem Verem o conteúdo Conhecer o canal E é o que mantém a gente viva aí É o like, tá ligado? Então, às vezes você Não, não vou logar só pra dar um like O vídeo até foi bom Mas Vou dar o like Você não sabe o quanto Você não sabe o quanto Você me ajuda Quando você dá um like Beleza? Tá bugado Então o like ajuda A sugerir A tudo, né? A divulgação do canal É sim Chama Chama, pai Tava de boa Tava de boa Tava de boa Tava de boa